Aplausos 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 Minha piccola pulsão, é que o giúdo o piastra. Se for dia, fami um favor, porta enchiostro, carta e penna. Não vou escrever à minha bella, que me venha a ritrovar. Olá, 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 olá! Addio Padre, addio Madre, Sou contantado de um tanque indocente, mas duas mil delinquente, sob o pugnante ver morir. Oh, senti-o-se na campana, a campana da dedução, ma o porto, a porto no muro, que a minha vida finisse, mas duas milagro a vermelha, e salve a vermelha, son finito, i tempi belli, que per milho tornan giù. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL